E aí, fala aí, mulegadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, cara, pela primeira vez a gente tem uma notícia boa, né, mano? Eu considero uma informação no positivo, eu não sei vocês, né, cara? Eu considero uma boa notícia. Porque, mano, assim, a Konami, após o grande fracasso que foi o futebol, um fracasso imensurável, cara, a Konami tá se dando mal, né, cara? A Konami tá se dando mal, porque sim, cara, uma coisa que já não era muito boa, né, velho? E até então, com o PES 2021, e até então, com os PES anteriores, agora parece que tá pior, né, velho? E eu considero isso uma boa notícia, por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês o porquê, né, cara? O porquê que eu considero isso uma boa notícia. Mas desde o começo do vídeo, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal. E sem perder tempo, rapaziada, vamos falar sobre esse assunto, né, galera? Porque eu vou mostrar primeiramente a notícia, né, cara? E vamos discutir sobre ela, né, cara? Vamos discutir sobre ela, né, mano? E vamos mostrar pra vocês o que aconteceu no dia de hoje. Hoje isso é uma coisa bem legal, bem bacana, né, cara? Relacionada à Konami. Não, na verdade, não é bom pra nós, consumidores de PES. Mas é bom porque a gente vê um pouco, depois dessas decisões completamente equivocadas, a Konami colhendo os frutos do que fez, né, cara? Colhendo os frutos do que fez, eu considero que isso é uma coisa boa e eu vou falar pra vocês o porquê, né, rapaziada? Mas o que aconteceu hoje, Manoelba? Simplesmente, hoje eu fui entrar no Twitter e eu me deparei com essa notícia, né, rapaziada? Após repercussão negativa do iFootball 2021, ações da Konami caem mais de 8%. Então, olha, mano, olha esse gráfico. O jogo, mano, o jogo já não tinha as ações muito altas. Já a Konami já não era uma empresa que era muito famosa nesse cenário, né, cara? Porque os seus jogos em si, ultimamente, né, cara, não só o PES, mas ultimamente os seus jogos têm perdido o fio da meada, cara. Têm perdido completamente o rumo, mano. Estão jogos perdidos, sendo lançados por lançar e já não tinha uma fama muito boa, né, cara? Essa empresa mundialmente, né, cara? Não só aqui no Brasil, mano. Já não era uma empresa muito segura, não era uma empresa muito popular positivamente, né, cara? E agora vemos que após o lançamento do iFootball, isso, mano, despencou ainda mais, né, rapaziada? E por que que eu considero isso uma boa notícia, né, galera? É claro que não é boa notícia pra quem é fã de PES, porque não vai agregar em nada ao jogo, né, rapaziada? Porque informações de que a Konami perdendo ações, tendo as suas ações desvalorizadas, não é algo bom necessariamente, né, mano? Porque sim, se a empresa já é fraca financeiramente comparada a outras grandes empresas de games, e ver isso diminuindo ainda mais, realmente talvez mostre que o futuro não nos reserva as coisas boas, né, rapaziada? Mas, mano, o futuro já não reserva por si só, né, cara? Porque as decisões que a Konami tá fazendo, tá tomando, está dando esse caminho, né, velho? Não só pelas ações caindo, pela Konami perdendo dinheiro, mas eu considero isso uma informação positiva, né, cara? Porque mostra que essas ações, essas atitudes que a Konami tem tomado, estão completamente erradas, feitas de formas incorretas. Por quê? Porque eles estão, mano, você pode pôr uma coisa na cabeça de vocês, rapaziada. Quando vocês pensam em proteger a Konami, pensa nisso que eu vou falar pra vocês agora. Cara, se a Konami, vamos dizer que lutasse tanto pela comunidade, tu acha que eles não trabalhariam um jogo bom? Não fariam um jogo decente? Cara, esse ano, esse ano, eu não estou usando dizer assim, mas esse ano em específico, a Konami produziu o jogo pensando no dinheiro, e não nos consumidores, cara, guarda essa frase, rapaziada, a Konami fez o jogo pensando no dinheiro que arrecadaria com ele do que nos consumidores. Porque se eles pensassem nos consumidores, eles pensariam, será que a galera vai curtir ver um jogo ser real dessa forma? Será que a galera vai curtir ver uma jogabilidade grotesca? Porque vocês acham que eles não testam o jogo antes de disponibilizar? Você acha que eles não testam o jogo, cara? Ou vocês acham que eles esperam as pessoas falarem as coisas pra eles, pra eles perceberem que tá tudo errado, tá ligado? Não, eles testam o jogo. Só que, mano, o porquê que o jogo caiu tanto, mano? Rapaziada, eu tenho a resposta pra vocês e isso é muito simples, né, cara? Porque, sim, por incrível que pareça, temos um jogo mais inferior do que a Beta Online, temos um jogo mais inferior do que os trailers que foram disponibilizados, porque eles fizeram um teste nessa reta final, e acredito eu que essas versões não rodaram, não optimizaram muito bem com a versão mobile, né, rapaziada? Então o que eles fizeram? Pensando na grana, né, cara? Porque eles pensaram, não, mano, o PES 2021 tem tantos milhões de usuários, o PES 2021 Mobile tem muito mais usuários que jogam o jogo, mesmo o jogo sendo gratuito, dá muito mais dinheiro do que o PES para consoles, mesmo sendo vendido pelo valor que é. Então vamos fazer isso pra tudo, porque vai dar certo. Mas, sim, até aí tudo bem, né, cara? Não tem problema nenhum lançar um jogo gratuito, né, rapaziada? Não tem problema nenhum, porque muitas empresas fazem isso. Mas a cagada da Konami foi pensar em colocar consoles na multiplataforma, né, rapaziada? Foi pensar em colocar PS5 pra rodar com o mobile. Então vai ver que nessas versões finais de testes, antes de lançar o jogo, eles estavam fazendo teste a ver que essas versões mais avançadas, que a Battle Online tinha um gráfico muito melhor do que a versão atual de PS5. Aí foi que eles falaram, cara, realmente não tá rodando muito bem, né, mano? Vamos regredir ainda mais o jogo pensando na grana, não pensando nos consumidores. Que eles pensassem nos consumidores, eles não valiam isso. Por isso, mano, que é bem feito pra Konami, cara. Konami, mano, que se dane depois dessas decisões que eles estão tomando. Eu tô torcendo muito, mano, tô torcendo muito pra que o Konami quebre a cara, né, rapaziada? Porque aí, talvez nas próximas vezes que eles forem produzir um jogo de futebol, por exemplo, eles botem os consumidores à frente do dinheiro, né, velho? Porque eles viram que não tem forças pra competir com a eSports, porque eles mesmos estão negligenciando isso, né, cara? Porque se eles fizessem um jogo bem produzido, trabalhassem pensando na comunidade, acolhessem o feedback da comunidade, eles produziriam um jogo pra bater de frente com o FIFA, porque, assim, o PS tava tendo constante evolução. Aí nesse ano, cara, eles não aparecem com esse conceito, essa ideia completamente equivocada. E como eu falei pra vocês, não tem problema nenhum lançar um jogo gratuito, né, cara? Eles poderiam lançar um jogo gratuito, mas pra que eu colocar um jogo compatível com o mobile, né, galera? Isso não tem explicação, cara, isso não tem explicação, mano. Vocês acham que isso vai aumentar os consumidores dos consoles, cara? Porra, lança um jogo gratuito, mas lança o Season Update do pé 2021, tá ligado? Lança um 2022 gratuito, sei lá, cara, vai ser muito melhor, mano, do que lançar um jogo com uma jogabilidade grotesca dessa, né, cara? Agora o Konami, mano, tá tomando nas costas e é muito bem feito, né, rapaziada? Eu quero muito mais é que essas ações caiam e eles, sei lá, cara, vejam uma outra alternativa, percebam que esse futebol não vai dar certo, assim como eu já falei pra vocês há três meses atrás, esse futebol já nasceu morto, né, rapaziada? Inclusive, no dia do lançamento eu já coloquei esse título, o jogo já lançou morto, tá ligado? Mano, eu espero muito que eles optem por fazer outra coisa, cara. Voltem com o PES, lança um Season Update, cara, dá tempo, mano. Lança o Season Update, deixe esse futebol como outra franquia pra não manchar a franquia PES, cara. A franquia PES tem um passado tão glorioso, aí eles inventam de fazer essas bostas e o jogo simplesmente mancha, cara. Simplesmente mancha a história do jogo, né, cara? Que há muitos anos foi produzido e produzido com muita qualidade, né, cara? E agora estamos vendo o jogo caindo ainda mais, só tem dois dias do lançamento do jogo, o jogo já é o pior avaliado da Steam, na história da Steam, em 24 horas, e também as ações da Kurami já caíram mais 8% só hoje, cara. Então, é, isso é um absurdo, né, rapaziada? Eu quero muito mais a Konami se ferre bem pra ver uma outra alternativa mais rápida possível pra corrigir todos esses problemas, cara. Porque vocês sabem que a Konami só vai correr atrás de correção quando realmente sentir na pele isso, né, cara? Quando começar a ver perdendo dinheiro, quando começar a ver as ações caindo, os fãs reclamando do jogo, os fãs reclamando da empresa, aí sim que eles falaram, cara, não vamos deixar assim, né, cara? Vamos melhorar isso. Aí sim que eles vão puxar as mangas e vão, sim, fazer algum esforço, né, cara? Pra mudar esse cenário, né, mano? Até isso acontecer, isso pode ter certeza que não vai mudar nada, tá, rapaziada? Aí dá tempo, Konami, mano. Vou ver esse vídeo, cara. Lança um season update do PES 2021, cara. Volta com o PES 2022. Lança um season update, como fizeram no último ano. Deixa esse futebol como outro jogo separado, tá ligado? Não mancha a história do PES, cara. O jogo pesa mais de 10 anos, cara. E eu não quero ver o PES passando por isso, né, rapaziada? Agora estamos vendo. O jogo tá perdendo dinheiro. O jogo que até então, na ideia deles, na cabeça deles, seria um jogo que iria dar dinheiro, iria fazer o jogo se popularizar ainda mais. Isso tá sendo um fiasco, rapaziada. Isso tá sendo um fiasco. Por isso que eu falo pra vocês, mano. É muito bem feito. Mano, a Konami tomou nas costas o que mereceu, né, galera? Ou tomou nas costas o que mereceu. Como eu falei pra vocês, mano, na minha opinião, Esse é o slogan que resume o trabalho durante esses 3 anos da Konami. A Konami fez um jogo pensando na grana, pensando no retorno, pensando no dinheiro e nos lucros do que nos consumidores, né, cara? Porque, na verdade, eles não pensaram em nada nos consumidores, né, cara? Porque eles têm que parar pra pensar que, velho, mano, o Mobile vai receber um jogo legal, né, cara? Só que a força do Mobile é muito inferior do que as forças dos novos consoles da nova geração, né, cara? Então, pô, vocês querem lançar um jogo parelho, né? Porque a galera gosta do PES Mobile que vai curtir desse mesmo PES com os consoles, né, cara? Porque, pô, a PS5 estão lançando jogos absurdos, né, cara? E estão lançando jogos impressionantes, graficamentos, mano, gameplay, tudo isso tá insano, cara. Aí vem a Konami e lança simplesmente um jogo pra Mobile porque na cabeça deles, cara, mano, parece que esses caras são burros, velho. Eles pensam na cabeça deles se o jogo Mobile, que é pra celular, tá dando certo dessa forma, vamos fazer o mesmo jogo pra console, cara, sem tirar nem pôr. É, isso achou na cabeça deles que iria dar certo, sem falar que a atividade tá horrível, né, mano? E isso tá sentindo na pele, né, cara? O valor das ações da Konami caiu mais de 8% e tende a cair ainda mais nos próximos dias caso isso não seja corrigido imediatamente, né, galera? Mas qual a sua opinião sobre isso? Você concorda com o que eu falei? Você discorda? Acha, assim, que é... Mano, eu não sei, velho. Eu não vou falar mais se você acha que a Konami tá fazendo um bom trabalho porque é muito difícil achar alguma pessoa achar isso, né, cara? Se essa pessoa for meio doida, né, mano? Pra achar que isso que foi feito pela Konami foi feito bem feito, né, cara? Então eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Talvez hoje saia mais um vídeo que tu não perca, cara. Muitos conteúdos de Pés e Fifa pra vocês aqui no canal. Então já se inscreve aqui, cara. Se inscreve aqui se você curte o tipo de conteúdo que eu trago aqui pra vocês. Se você curte um Pés e um Fifa e clama por melhoras se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos. Fechou? Eu fico por aqui, rapaziada. Até a próxima e... Falou!